A gente tem que passar uma aqui ó Eu tenho aqui Tem que ficarão hein Vamos aí Joel Muita luz professor Tem que meter uma Ah não Tá baixa Tem que olhar pra todo mundo hein E Boston Powerpoint Que é o senhor Que é o senhor Agora é a hora O show das forneiras Que é o senhor 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 Eu tenho treino em casa Eu tenho treino em casa Eu acho que alguém andou dançando com a vassoura Quem não tem coragem Na frente Mas a gente tem coragem Muita emoção Na frente Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Tá ligado Não Vai entrar Dançando Ele vai entrar Ele tem que estar Ele gostou, ele gostou, pô, deixa ele. Eu marcava a TEF ali, a trabalha de mão. Tomara que se aprenda a TEI, brose. Me fordou, hein? Tá curtindo, hein? Tá curtindo. Coimenação básica. Tá curtindo. Tá explicado. Tá funcionando. É só isso. Um dia não vai ter que só. Um dia não vai ter que só. Um dia não vai ter que só. Uma salvação!